Cadê você, que eu não te vejo? Minha piada deseja Ficar tão longe, passar tão perto Roberto, imenso deserto Roberto Roberto Não me chamou pra dormir Pensei, tenho que sair Correndo, que desmantelo Mas eu adoro de manhã Seu cheirinho de maçã No meu cabelo Tentei um homem que te dá Até rever a ver com o ar Pra ver se cola Porque eu adoro de manhã Seu cheirinho, seu cheirinho Seu cheirinho Roberto Roberto Lalalalalala Lalalalalala Lalalala Cadê você, que eu não te vejo? Minha piada deseja Fica tão longe, passa tão perto Roberto Que imenso deserto Roberto 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 Não me chamou pra dormir Pensei, tenho que sair Correndo, que desmantelo Mas eu adoro de manhã Mas eu adoro de manhã Seu cheirinho de maçã Roberto Mas eu adoro de manhã Mas não me chamou pra dormir Tchau, tchau.